Fala galera, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo. Hoje eu tô falando num tom de voz meio... Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. A cadeira, essa cadeira tá um pouco alta, porque a minha outra cadeira, como eu falei pra vocês no vídeo passado, ela quebrou aquela porra e eu vou ter que comprar um... Isso aqui dá uma segura. Segura é foda, cara. Segura é foda. Só é pior ser alto, mas enfim. Isso é pra outro canal. Eu vou falar das perguntas. Esse pós eu tinha prometido pra vocês que seria domingo, mas aí aconteceu tanta coisa, tantos problemas, tanta coisa acontecendo e aí eu resolvi gravar agora. Cheguei da faculdade há pouco tempo, tô gravando aqui, espero que vocês me perdoem. Tá meio escuro porque eu não consegui arrumar tudo aqui de iluminação, então tá um vídeo... Desculpa não ser um vídeo bom, não que os outros vídeos sejam bons. Tem esse barulhinho chato do estabilizar. Eu tenho um... Não sei se vocês já devem ter percebido nos vídeos passados, o dom que eu tenho pra esquecer o nome das coisas. Essa porra desse estabilizador aqui, o meu tava com problema, eu comprei esse estabilizador dando problema. Que ódio disso aqui, enfim. Vamos lá começar as perguntas e deixar de enrolação. O Thiago Lima perguntou aqui, Quem você acha mais provável ser o Garp de One Piece da nova geração? O Kobe ou o Smoker? Cara, o... O Smoker... Eu sempre visualizei o Smoker como o Garp da nova geração, assim. Por que você pensa? O Garp e o Roger, fazendo uma comparação a essa logia aí de que o... Essa cadeirinha fica fazendo barulho, ele é bem irritante, cara. Putz, beleza. Por Uff, vamos por Uff, o Roger. A gente tem o Lau, que pra mim o Lau seria o Barba Branca. Tem o... O Elstaskid, que seria o Chique. E o... O Smoker. Ó, já tava esquecendo o nome de novo. O Smoker, que poderia fazer essa alusão. O Smoker, o Garp e o... Rolf, seu Roger. O Kobe, cara. Eu sempre vejo o Smoker e o Kobe numa coisa meio Garp e sem Goku. Mas eu não consigo definir quem seria quem. Então eu acho que a relação do Smoker tá mais parecida com o Garp e o Roger. Pelo menos até agora, do que a do Kobe e do Rolf. Porque o Kobe e o Rolf, eles são aqueles tipo comigo. Eu acho que a relação do Kobe e do Rolf me lembra muito a relação do Barba Branca e do Roger. Que os dois tomavam saque junto, conversavam, mas saia na porrada pra se matar. Então, eu acredito, entre esses dois personagens eu ficaria com o Smoker pra ser o Garp da nova geração. Creed Vanderson. Qual o personagem que você mais odeia e por quê? Eu não diria que é um personagem que eu mais odeio. Mas é simplesmente uma personagem que eu acho ela escrota ao extremo. Estemo. Escrota ao extremo. Eu acho ela escrota. Tipo, se você pegar todos os níveis de escrotidão, você pega do mais escroto pro menos escroto. Ela supera todos, cara. Que é a boa Hancock. Tanto é que o pessoal já reparou que não tem uma wanted dela no fundo. Justamente porque eu não gosto dela. Eu acho ela escrota, ridícula. Ela é o tipo daquela garota de colégio. Ah, toma um tapa na cara. Mas eu posso porque eu sou gostosa. Eu sou linda, maravilhosa. Nunca gostei de menina assim, sabe? Que resolve tudo pela parte da beleza. Ah, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou bonita. Nunca gostei de menina assim, cara. Eu acho que pelo fato de eu já ter passado muitas coisas no colégio com meninas assim. Eu acho que na hora que eu bati o olho, que eu vi que ela era assim. Eu lembrei isso aí e falei, puta, vadia, filha da puta. Vai se fuder. Então eu acho que a Hancock entraria pro meu... A personagem, o ranking de personagens que eu não gosto. Tem muitos outros aí que eu não gosto. Mas a Hancock é a top dos top que eu não gosto. Felipe Ferreira. Por mais que digam que isso pode ser explicado porque a lava é mais quente que o fogo e a lava queima o fogo. Pra mim não faz sentido nenhum, cara. O que a gente tem que levar em consideração é que assim, eu acho que a lava não supera o fogo em si. Mas as condições que o Ace tava ali não tinha como ele se igualar com a lava. Porque o fogo é fogo, cara. O fogo não consegue ficar tão quente quanto uma lava. Porra, fogo é fogo, cara. Fogo é foda. Mas o cara tava preso há um bom tempo. Tava se alimentando mal. Já tinha apanhado do Barba Negra antes de ser preso. Lá, né? Tava todo fodido na cadela, tudo amassado. Foi transportado pra lá. Então ele já tava praticamente fodido, já. Já tava praticamente quase morto. O Akaino foi só e deu o golpe final, né? O golpe, ó. Tomei esse oco delicioso no peito. Ui, que oco gostoso. A gente zoou, eu principalmente zoou bastante o Ace. Já tava puta, esquentadinho, morreu com o oco no peito. Mas o cara já tava fodido, velho. O cara tava cansado. O cara tava exausto. Ele ficou, não sei quanto tempo, ele ficou preso lá. Com aqueles braços lá. Aí depois fica, ah, Herofi não vem me salvar. Por tudo que foi explicado pra gente, deu a entender que foi a superioridade de Nakuma no Mi. Porque o Akaino fica soltando, ah, eu sou o cara da lava, eu sou o foda. Toma o oco no peito. Então, ó, o que deu pra entender foi somente a superioridade de Nakuma. Ele não se materializou, muito menos foi Haki. Porque até então, até naquela época, não tinha sido introduzido totalmente o Haki. aqui pra gente. Luz e Silva, você acha que o Oda poderia utilizar o usuário de Akuma no Mi, zona mítica do morcego, o modelo vampiro? Que tem um jogo pro 3DS? O que você acha? Seria muito foda um vampiro. Cara, tudo é possível, né, velho? Tudo aí. Se ele, acredito que não no mangá, assim, o Oda em si não usaria. Mas a gente tem os fillers. Quem sabe num filler ele aparecesse. Poderia ser bem interessante. Contanto que ele não brilhasse e não ficasse apaixonadinho, seria bem interessante mesmo. Um cara com a zoã do morcego, o do vampiro, o Conde Drácula. Seria legal ainda se ele conseguisse se transformar. Vamos porra, eu tenho a zoã mítica do vampiro, do morcego, sei lá. Eu consigo virar um vampiro e vou transformar ele. Transforma a Nami em vampira e a Nami quer atacar o Bando. Só que depois quando o cara morre, todo mundo que vira o vampiro volta a ser humano. Seria legal isso aí. Até aí, ó. Ideia pra um filler. Faz um filler aí que o vilão é o vampiro. Alisson Janzen. Minha maior curiosidade é sobre os Cool Brothers, de Punk Hazard. Queria saber em que eles gastavam dinheiro, ganho dos assassinatos e de que forma eles recebiam. Ouro, cartão, casa. Ah, os caras recebiam no Cash Money, né, mano? Os belli muito loucos da vida aí. Agora, onde eles gastavam? A gente tem duas opções. Primeiro, eles gastavam na putaria ou eles gastavam com cerveja. Porque pega uma cerveja quente, que cerveja quente é mais baratinha. Você toma uma cervejinha quente, eles já são os Yeti Cool Brothers. Deixa a cerveja geladinha, fica tudo cool, style, fica geladinha e fica bêbado. E aí os caras ficam dormindo o dia inteiro ou comendo o dia inteiro. Depende do que eles quiserem fazer. Eles têm várias opções aí, já que eles podem fazer o que eles quiserem. Porque eles têm muito dinheiro, porque não tem onde gastar dinheiro. Porque você vai comprar dinheiro no Punk Hazard. O que você tem no Punk Hazard? Você tem um laboratório que tem um cara que quer fazer as experiências para normalar os caras? Você não tem mais nada. Não tem nenhum comércio, assim, realmente, porra. E agora? Onde eles gastavam dinheiro? Fica a dúvida aí. Você, aonde você acha que os Yeti Cool Brothers gastavam o dinheiro deles que eles recebiam? Deixa nos comentários a sua opinião. Leonardo Henrique, o que você acha que poderia ter acontecido com o Sandy e o pessoal do Sunny? Já que estamos há muitos capítulos sem saber o que está acontecendo. A gente tem duas coisas que podem estar acontecendo. Primeiro, ele pode estar numa luta fodida com os caras lá. E aí vai vir um monte de gente que vai querer matar eles. Aí eles vão cruzar. Vai, 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 vai. O mal é todo mundo. Ou a gente tem a possibilidade dele ter lutado com o cara, descoberto que, ah, Big Mom faz aliação. Vai voltar para salvar o pessoal. Vai explodir tudo. Então, assim, não dá para saber realmente. Eu estou curioso porque sumiu do nada. Mostrou o navio da Big Mom. Falou, ó. Aqui tem o Myonkou. Sumiu. E agora? Fica na curiosidade aí, trouxa. Então, foi muito foda porque, assim, mostrou. Ah, a Myonkou está ali. O navio da Myonkou está ali. Mas vocês vão ficar sem saber. Até a hora que eu quiser que vocês descubram essas trouxas. Então, está foda, cara. Eu acho que, assim, ele está dando uma segurada aí. Você foi mesmo na luta com o Lau do Flamingo. Falou que os dois iam lutar e sumiu. E, de repente, apareceu o Doflamingo lá derrotando o Lau. Então, foi uma coisa que é para deixar na curiosidade. Eu, sinceramente, espero que a Big Mom não esteja no navio. Ou talvez esteja. Não sei se o nome é o caso. Que eles se ajudem. Que eles formem uma aliança com os Mugueras para derrotar o Doflamingo. Porque eu não vejo de outra maneira. Já que o Doflamingo está, tipo, top foda pra caralho. Eu ainda acho que eles vão formar uma aliança e vão ficar amiguinhos. Benedito Júnior. Já conhecemos o passado do Zoro. E sabemos a promessa que ele fez para a Queen. Também vimos que a Queen ficou decepcionada por saber que não cumprirá a promessa de ser a menor espadachim. Pelo fato de ser uma mulher. Sabemos que a Queen caiu das escadas e morreu. E após ver um AMV sobre a promessa do Zoro. Eis o que eu pensei. E se a Queen não tivesse caído acidentalmente das escadas. E sim ela tivesse cometido suicídio justamente por estar decepcionada por não poder cumprir a promessa. O que você acha? Eu acho que é super válida essa teoria. Bem interessante. Já que... Mesmo o Zoro dizendo pra ela. Não, você não pode fazer isso. Você me derrota e agora você está chorando porque você é uma mulher. Isso é uma humilhação pra mim. Seria bem foda. Se fosse realmente isso. Só que eu acho que não será mostrado pra gente. Porque não tem como a gente saber. A não ser que mais pra frente. O Sensei do Zoro conte pra ele. Eu falo, então, eu queria pedir desculpa pra você. Agora que você é o melhor espadachim do mundo. Você realizou o sonho da minha filha. Mas a verdade é que naquela tarde de outono. Ela se suicidou. Pois ela era uma mulher. E não poderia ser espadachim. Ela confiou o sonho dela a você. Horonua. Zoro. E aí rola aquela lágrima do Zoro. E aí rola. Então seria bem legal mesmo. Mas eu acho que não vejo o Oda colocando isso. Vai ser muito... Filha da putagem, eu acho. Mas se bem que se for analisar. Se ele conseguir colocar isso como uma crítica. Seria bem interessante. Igual o condicionário dos sitões lá. Com separação, segregação de sangue. Essas coisas. Bem interessante a teoria. Gostei bastante. Aliás, quase tudo que você manda é interessante. Né, Benedito? Puta que pariu você, cara. Quer vir dominar o vlog aqui, rapaz? Que que é isso, mano? Willer Paulo. Eu sei que é chato perguntar isso. Mas como você acha que são os olhos do Doflamingo? Ele sempre está de óculos. Repara três coisas. O formato do óculos do Doflamingo. O formato do olho do Cheezer. E o formato do olho do Ivankov. Olha o formato. Eu acho que o olho do Doflamingo é exatamente no mesmo formato que o formato do Ivankov e o do Cheezer. Se bem que eu posso estar enganado e seria muito mais foda se ele tivesse um olhar sanguinário. Enquanto eu estou falando aqui, acho que você já deve ter percebido. Eu vou colocando as fotos para ficar melhor a visualização de vocês. Então é isso aí. Eu espero que seja a segunda opção. Olhos sanguinários. Sem ser olhos engraçados. Olhos engraçados. Ficaria estranho. Olhos engraçados. Olhos sanguinários. Olhos sanguinários é legal. Olhos engraçados não. Olhos sanguinários. Sanguinários é muito legal. Ainda mais se ele for... Porque ele já é sanguinário. Se tem um olho engraçado não vai combinar. Se bem que o outro adora foder as coisas. Mas o cara germa uma bicha rosa, porra. Então tem que ter um olho sanguinário. Se bem que ele nunca tira aquele óculos. Enfim. Vamos lá. Acabei de lembrar de um fato agora que eu não posso deixar de comentar. Ah, mas não. Você tá falando que o olho do Flamengo é desse formato só porque ele tá usando óculos. Tá. Aí não faz sentido, rapaz. Então quer dizer que o olho do Ferga dá aquele formato só porque ele usa aquele óculos. Ah, pá. Lembra do Django? Não sei se vocês lembram do Django. One, two, three, Django! Ah, ele tem um olho no formato de coração. Então antes de você me criticar, o cara ter um olho esquisito igual esse aqui. Em vez de ter um olho normal igual esse aqui. Lembra do Django do olho de coração. Tudo é possível. Taís Silva. Ei, se no volume 44, capítulo 424, a Kokoro-san disse que ela é uma sereia descendente de Shirao. Você tem ideia de quem é Shirao? Eu não sei se, primeiramente, eu te agradeço porque a capa do volume 44 é uma das capas que eu mais gosto. E ela realmente diz isso aí de ser descendente de Shirao e ela fala que eles são uma raça que quando chega perto dos 30 anos eles conseguem dividir a perna e ir pra terra firme. Eu acho que esse tal de Shirao, Shirao, ele foi o primeiro cara que conseguiu fazer isso, ou a primeira sereia que conseguiu fazer isso, era um anfíbio, já que ela fala que visitem as ilhas dos tritões e vocês conheceram mais sobre isso. Eu não me lembro de ter falado esse nome nas ilhas, na ilha dos tritões, mas eu vou dar uma pesquisada e vou um pouco mais a fundo desse tema pra saber sobre se Shirao, vou pesquisar e tudo mais. Assim, tenho meus meios de pesquisas e assim que eu encontrar alguma coisa eu faço um vídeo só pra responder a sua pergunta, beleza? Então, é isso aí, Taizinha, espero que vocês tenham curtido, espero que você tenha gostado da resposta, eu vou atrás disso pra te responder. E se você aí também tá assistindo o vídeo que você não é a Taís e você curtiu o vídeo, deixa nos comentários a sua opinião, curte, compartilha, convida os amigos. E é isso aí, galera, obrigado por aqui, obrigado ao Benito Júnior pelas palavras na página, se você não viu, entra na página e vê. E obrigado pela compreensão de todo mundo aí, desculpa o atraso nos vídeos, desculpa não tá tão bom quanto os outros, assim, mas é... Eu só queria gravar o vídeo, não queria deixar vocês sem o vídeo de perguntas e respostas, porque assim como é importante pra mim a opinião de vocês, eu sei que pra vocês é importante ver a minha opinião, a gente trabalha junto. E é isso aí, galera, muito obrigado a vocês e até a próxima, tchau! Tchau!